A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, registrou quase 750 mil atendimentos em 2015. Um aumento de mais de 50% em relação ao ano anterior. Mas o crescimento não reflete um aumento na violência. Ele mostra que as mulheres se sentem mais confiantes para denunciar. Foram em média 62 mil ligações por mês, 2 mil por dia. Quase 60% dos crimes denunciados foram cometidos contra mulheres negras. Do total, mais da metade das ligações foram para denunciar casos de violência física. 30% foram relacionadas à violência psicológica, 7% à violência moral, 5% à cárcere privado, 4,5% à violência sexual e menos de 1% ao tráfico de pessoas. A procura, a Central de Atendimento à Mulher, teve um aumento de 54% em relação ao 2014. O aumento no número de denúncias não significa que cresceu a violência contra a mulher. Para especialistas, o que aumentou foi a coragem de denunciar e a confiança nas políticas públicas de enfrentamento a esse tipo de crime. As mulheres e a sociedade estão se sentindo mais seguras com as legislações que estão colocadas, tanto a Lei Maria da Penha quanto a Lei do Feminicídio, que são uma resposta do Estado, quanto a criação de serviços e programas que estão especializados, seja os programas em âmbitos federais, os programas estaduais ou os programas municipais. Mas hoje nós temos uma rede efetiva no país que dá respostas efetivas para as mulheres. A denúncia mostra que existe coragem e que, ao mesmo tempo que existe coragem das mulheres para denunciar, elas acreditam no poder público como um instrumento, um espaço de garantia do seu direito à cidadania, do seu direito à vida. O Ligue 180 é um serviço gratuito e confidencial que preserva o anonimato de quem liga. Oferecida pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, além de denúncias, a central recebe também reclamações sobre os serviços da rede de atendimento à mulher e passa orientações sobre direitos. O aumento de 54% de denúncias no Ligue 180 mostra efetivamente que ele é uma política que está dando certo. Hoje eu acho que a gente avançou, mas nós temos muito que avançar. E quem sofre violência e ainda tem medo de denunciar, liga 180. O serviço é sigiloso, tem garantia de que ninguém vai ficar sabendo e você vai ter todas as orientações e informações. Então, 180. 180.